gravando Vinicius, Vinicius, Vinicius Vinicius, Vinicius Vinicius, Vinicius Capricha Vinicius 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 Como se diz o outro, né? Os balacinhos, né? A parte tem o dito na talana aí Vai trepar! Vai que amor, né? Olha a peça da de capinó Essa planta não quer lembrar, hein? Tá aqui, que é uma boa Capinó, a gente vai de um Bada, bananheiro Da carminha, nossa Ela não é da carminha, tá? Ah, cê pede! Moço, nós andávamos lá no Botar a planta aqui, né? Nós andávamos no Dozezezezebinte azul Passa Passa eu lá na Lá no Lá na 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 Está na aula do cirurgia do Recanto, direto do Pato Pé de Manda Deixe nervoso homem, vai devagar A Léa não está bom de manhã Não está bom É, mas não precisa de outro, né, rapaz? A gente, a vida da gente é meio complicada, né, rapaz? Você é viciado, né, né? Tem que passar em qualquer lugar É uma menina que é meio rabendo muito Ela tem duas bolas coladas Ela tem duas bolas coladas Ela tem duas bolas coladas Essa é oitinha, de verdinha Ele? Eu acho que o seu irmão não passa, né? Então você está vivo Amar ou depois, senhor, vai procurar Agora, só o seu irmão não acabou Eu não, vamos fazer dar o mesmo para você Olha o seu pai Você está vindo Tá vindo lá Você está vindo aqui Dá mais em pouco É, eu vou aposentos É, eu vou aposentos É, eu vou aposentos É, eu vou aposentos Nossa, o que é isso? Eu sou um ser humano Tem uma tarde aí Vai aí, vai aí Vai aí